Oi, Ia. Tudo bem, Ia? Começa a brincadeira aí. Feliz Natal, Feliz Anovo, Ia. Dá pra novo pro pessoal aí. Pessoal, boa noite. Feliz Anovo pra vocês. Estamos aqui. Estamos aqui numa casa, com a minha comida. Estamos na brincadeira aí, né? Explica pra nós aí. Aqui a gente vai colocar os palos certos, viu? Aqui nós estamos usando batata, banana, tomate e mango. Aí a gente vai ter que usar os palos certos daqui. Ah, quer dizer que a pessoa tem que acertar, o mango tá embaixo aí. Isso. Entendi. Pronto, entendi. Mas tem algum prêmio? Tem algum prêmio? Pitch de 300 reais. É só brincadeira mesmo. Quem acertar, vai comer um pedaço de churrasco aqui, ó. De picanha. Ó, tá ali, ó. Errou. Não. Não. Tem que acertar, né? Bora aqui. Ah, o que vai em cima. Ah, o que vai em cima? O que vai em cima? Tem que acertar, tá na mesma posição que não vai embaixo. Ah, eu tô te desculpa. O que vai em cima? Acertou dois. Acertou dois. Ah, assim. Ah, não. Ei, tu me agul. Ah, eu! 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 E aí, Dede, eu não falo, não. Não falo, Dede. Só um. Errou. Você acertou um, não falo, Dede, não falo, não falo. Adigo! Quem perdeu o açaí, né, não? Adigo! Perdeu. Perdeu. Adigo, para todos. Agora eu, desculpa, desculpa, desculpa. Não dá, não dá. Deixa o negão. Deixa o negão. Olha, negão, olha, negão. Não, negão saiu, ela queria. Não, mas embalarou aqui. É, agora é negão. É bom, agora é maluco. Não, negão. Acabou, as duas chances. Já foi as duas. É. Agora é que nem meia-se. Vai! Ei! Ei! E aí? E aí? Já foi? Já foi? Já! É duas vezes! E aí? 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 Agora, Wilson! Pode, Wilson! Não! Mais uma vez, Wilson! Mais uma vez! É! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nada! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não... Não acertei nenhuma, então é assim! Não! Não! É uma? É uma! É penha! Eu! E aí? E aí? Eu não escute! Eu não escute! Pode! Agora é penha! Vai penha! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Não! Mais uma vez! Mais uma vez! Vai, meu! Adson! Tem que ver? Tem que ver, Adson! Ele acertou! 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 Vamos começar de novo, o que vai? Só tem um goiador aí? É Tome aqui, vem Vem Bora clicar